Música Antecipadamente preparando para o sepultamento Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo Também o que ela fez será contado em sua memória Então Judas Iscariotes, um dos doze, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes A fim de lhes entregar Jesus A proposta muito os alegrou E eles prometeram dinheiro Assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo Vamos orar Senhor, nós já chegamos diante de Ti, Senhor Num tempo dramático da história do Brasil, Senhor Mas ao nós lermos, Senhor As escrituras, Senhor Nos envolve no drama das escrituras, Senhor Nos envolve no enredo da salvação, Senhor Por favor, Senhor Captura a nossa atenção Nós estamos se preparando já para começar o Advento A nós lembrarmos que logo, logo vem o Natal E nós estamos agora nessa passagem, nos próximos domingos, diante da Páscoa Do nosso Cordeiro Santo que se sacrificou e morreu por nós Aqui nesse capítulo está a caminho De um sacrifício que mudaria a história da humanidade Nos envolve nessa noite, Senhor Captura a nossa atenção, Senhor Nos dê graça e entendimento, Senhor Da Tua Palavra, Senhor A gente não sai daqui, Senhor Como chegamos, Senhor Espírito Santo de Deus Nós precisamos de Você Que Você faça uma obra nas nossas vidas Que ninguém pode fazer, Senhor Quebranta os nossos corações, Senhor Em nome de Jesus Amém Beleza A partir do versículo 1 diz que Estavam apenas dois dias para a Páscoa E para a festa dos pães sem fermento Então era uma celebração Um festival muito normal naquela época É conhecido como Pessach Que é a Páscoa Quando Deus liberta o seu povo Através Daquele tempo terrível qual viviam E virou um lembrete para o povo de Israel Que Deus o havia libertado Então chegando a essa época Era uma época muito normal Onde multidões iam de todos os lugares Para celebrar E então Jesus está lá Está lá com os seus discípulos De toda essa questão emblemática Que aconteceu nos capítulos anteriores E por mais que algumas coisas As ordens não sejam tão aparentemente cronológicas Mas assim, numa boa parte Nessa última semana Há uma coisinha ou outra Que dá a entender De um dia anterior Um dia ou no dia Mas isso na verdade Não faz muita diferença Na perspectiva de João Parece que foi no dia Na perspectiva de Pedro Parece que foi um dia depois Mas o que importa É que havia uma multidão Muito grande Havia um povo que Chamados mestres da lei Os fariseus Que não se cansavam De tentar pegar Jesus no erro E aí ele estava lá Fala que os mestres da lei Estavam procurando Um meio de flagrar Jesus Em algum erro Para matá-lo E você fala assim Cara Desde o nascimento de Jesus Esses caras existiam E não foi o suficiente Isso é tenebroso Isso é de dar medo Cara Constantemente Deus fazendo coisas Através da história E o povo não mudava Cara O nascimento de Jesus Foi algo radical Toda a questão De como Era para ter sido morto Com um bebê E não foi morto Devido a provisão A providência mesmo Divina E fala que esses homens Ainda estavam lá Mas eles eram espertos Porque eles falavam assim Não durante esse tempo Que esse tempo Tem muita gente aqui E vai dar tumulto Uma coisa é Que eles precisavam pensar É que Jesus Era popular Naquela época Cara As notícias Se espalhavam facilmente Não era normal As coisas Que Jesus Que Jesus fazia No dia a dia Não era uma coisa Que você ligava a TV E todo dia Estava na TV Era uma coisa Divina Uma coisa incrível E fala Então que Não durante essa festa Para que não haja Tumulto entre o povo Jesus Acabava De entrar Acabara de entrar No que nós chamamos De entrar Triunfal Nós vimos Nós vimos que foi A primeira vez Durante o seu ministério O qual Ele recebe glória Ele é aclamado Como rei E ele fala Tá tudo bem É isso mesmo Eu sou o Messias Eu sou aquele O qual vocês esperavam Então começa Toda essa questão Ele é reconhecido Como rei Como Messias Por alguns Pelo menos E aí Segue adiante Uma observação Importante Jesus gostava De estar em Betânia E mais uma vez Não Não vamos deixar Passar despercebido Algumas coisas Sabe quem morava Em Betânia Seus amigos Lázaro Suas irmãs E gostava De ir pra lá Assim como a gente Gosta de ir na casa De nossos amigos E gastar tempo Com eles Jesus estava lá O pau comia No meio da multidão Ele ia pra Betânia E quando ia orar Ia pro monte E aqui fala No versículo 3 Que ele estava lá Em Betânia Reclinado à mesa Na casa de um homem Conhecido como Simão o leproso Eu gostaria De parar um tempinho Aqui pra nós olharmos Pra essa passagem Primeiro A questão Da ênfase De estar reclinado À mesa A próxima vez A vez seguinte Que for citado Que ele está reclinado À mesa É conhecido Como a última ceia É aquela imagem Emblemática De Jesus Com seus discípulos O qual Ou todos nós Uma boa parte De nós Conhecemos O quadro pintado De forma incrível A última ceia E olha Ele estava na casa Olha lá Que ele estava na casa Estava reclinado À mesa Na casa de Simão O leproso Isso não era um tipo De sobrenome legal Pra ter nem apelido Pra vocês Que não nos acompanharam Desde o começo Ser leproso Naquela época Era uma coisa impura Ser leproso Naquela época Era viver Num lugar afastado Da sociedade Discriminado E quando a gente Pensa nos dias De hoje É muito fácil De nós associarmos E pensarmos Quem são Essas pessoas Nesses dias Quem são Simão O leproso Desses dias O qual nós A sociedade Fala Esse pessoal aqui Não tem jeito Eles são impuros Eles são Eles não prestam Eles são diferentes É interessante Que fala Poderia só falar Simão Simão Quer dizer Ouça Simeão né Shemá Em hebraico Shimon Uma variação Da palavra Quer dizer Ouça Obedeça Tenha foco Presta atenção Isso pra mim Me aponta Pra algo divino Gente Presta atenção Eu tô reclamando Na mesa Com esse cara aqui Então pense duas vezes Antes de você achar que alguém não merece a sua mesa. Porque Jesus ele chamava um pessoal diferente pra sua mesa. E aí isso nos diz algo. No final lá nossas orações de envio, lembra? Que a gente pra ajudar o coração do aflito e o pobre, é um lembrete pra nós. Ouça Israel. Deuteronômio 6 fala. Mesma coisa, está falando assim. Ouça. Preste atenção. No meio da coisa, nos últimos dias Jesus para pra reclinar a mesa de alguém que era excluído da sociedade. Isso pra mim é o que eu pensando. Se dessem dois dias pra gente pra onde nós iríamos? Não é verdade? Com certeza não seria na mesa de alguém que era um leproso. Que era alguém impuro. Isso chama demais a minha atenção durante esse festival de sete dias super conhecido. Jesus estava lá. Então começa essa história emblemática dessa mulher. Só pra que essa história não é a mesma história daquela mulher que alguns deram nome de mulher pecadora que lá quebrou o vaso e enxugou os pés de Jesus com seus cabelos e as suas lágrimas molharam. Não, não é a mesma coisa. É outro evento. Essa aqui é Maria de Betânia. Os outros evangelhos falam. Se você quiser ler depois no evangelho de Mateus capítulo 26 versículo de 6 a 13 essa mesma passagem. E João capítulo 12 versículo de 1 a 8 também fala dessa passagem. E aí então essa mulher chega com o seu flasquinho lá de perfume bem caro ela quebra então talvez tira a ponta lá do negócio e então ela derrama o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes versículo 4 começaram a dizer uns aos outros indignados porque esse desperdício de perfume os outros evangelhos já falam é Judas aqui demora um tempo para chegar lá mas assim Mateus e Lucas não melam para lá é rapidinho esse aí é o Judas o traidor algumas observações interessantes primeiro foi falado sobre o desperdício segundo foi falado que o camarada já sabia quanto custava uma coisa interessante o cara mexia com o dinheiro e fala que poderia ter sido dada aos pobres e fala que eles repreendiam severamente quatro pontos importantes então vamos lá um por um começaram a dizer uns aos outros indignado porque esse desperdício de perfume tomem cuidado quando for falar da oferta de alguém tomem cuidado quando for falar de alguma coisa que parece radical demais para a gente ou estranha a gente pode estar nesse lugar de Judas e a gente não quer estar nesse lugar de Judas outra coisa essa mulher ela se rende a Jesus ela dá tudo há quem diga um ano de salário a gente aqui está numa luta para dar o dízimo e umas ofertas um ano de trabalho e essa mulher se entrega sua oferta seu coração sua vida vocês lembram no evento de Marta e Maria enquanto uma estava agitada fazendo as coisas a outra escolheu a melhor parte essa Maria sabia escolher talvez nós nos deparamos mais com Marta e gostamos de falar mais e fazer menos então a gente precisa olhar meu pastor costuma dizer nós precisamos de Martas e Marias mas nesse caso aqui é melhor ser Maria alguém que se entregou e eu queria fazer uma observação importante também acerca que fala do dinheiro fala que o dinheiro ser dado aos pobres Judas não estava nem aí para os pobres eles não estavam nem aí a questão não era uma questão poderia ter dado para os pobres não era uma forma de criticar era uma forma de falar de algo correto não era verdadeiro o negócio tantas coisas que a gente poderia fazer em pró do pobre não mas não era isso era o coração mesmo rendido ao pecado ao próprio satanás mesmo e fala que desde o começo Judas fez isso então a observação que eu faço aqui é que no versículo 6 Jesus fala assim deixem lá em paz deixem lá em paz quer saber vocês estão falando aí não estou nem um pouco preocupado essa mulher está aqui essa mulher deu tudo ela se rendeu em outras palavras poderia falar vocês poderiam estar fazendo a mesma coisa vocês estão diante do salvador e outra coisa eu estou indo embora entendeu e aí seguindo adiante disse Jesus por que estão perturbando cara os caras não se contentaram os caras não não tinha limite os caras iam embora eu amo essa parte que Jesus fala assim ela praticou uma boa ação para comigo algumas versões dá a ideia de que assim ela fez algo de forma amável eu estava lendo essa passagem hoje eu comecei a chorar eu falei Senhor nos dias que nós estamos vivendo hoje no dia tão dramático da história do Brasil nos envolve no drama das sagradas escrituras eu não quero deixar passar batido isso captura o nosso coração Jesus então ele faz uma declaração interessante o qual muitos pastores erram na interpretação quando usa da hemenêutica que vai muito errado versículo 7 pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem mas a mim vocês nem sempre terão gente quando Jesus fala assim os pobres vocês sempre terão com vocês Jesus não está perpetuando uma questão de extrema pobreza ele não está fazendo isso então o que Jesus não está dizendo é que tipo assim ah os pobres cara eles vão estar aí direto então assim fica de boa de tempo em tempo vai ter alguém no sinaleiro para você dar dinheiro não é isso que Jesus está falando Jesus está falando de algo muito mais profundo algo muito mais verdadeiro que falar disso nos dias de hoje na igreja é radical e é revolucionário se você abrir a sua bíblia em Deuteronômio capítulo 15 versículo de 7 a 11 você vai ter uma perspectiva do que Deus queria para esse povo e eu gostaria de ler porque assim mesmo que a gente não tenha muito tempo para poder realmente falar mais a fundo e tal eu ainda acho de extrema importância para que a gente possa dar sentido mesmo ao que as escrituras estão falando Deuteronômio capítulo 15 versículo 7 a 11 Deuteronômio capítulo 15 versículo de 7 a 11 diz assim se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor o seu Deus lhe está dando não endureçam o coração nem fechem a mão para com o seu irmão pobre ao contrário tenham a mão aberta emprestem-lhe liberalmente o que lhe precisar cuidado que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio o sétimo ano o ano do cancelamento das dívidas está se aproximando e não quer ajudar o meu irmão pobre ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado desse pecado vamos lá mais um pouquinho versículo 10 dele generosamente e sem relutância no coração pois por isso o Senhor o seu Deus o abençoará em todo o seu trabalho em tudo o que você fizer sempre haverá pobres na terra portanto eu lhes ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita tanto para o pobre como para o necessitar de sua terra gente isso aqui é o seguinte cara o pobre resiste porque o povo de Deus falhou em cumprir o que Deus falou para fazer e essa é uma das coisas mais radicais de a gente falar disso no dia de hoje Deus não está falando Jesus não está falando esse povo vai estar aí só fica de boa ele estava no contrário ele falou assim cara arregaça o coração de vocês abram as mãos bem abertas para o seu irmão para o próximo e por isso que nós oramos no final dessa igreja que Deus nos ajude a olhar para o aflito e para o necessitado que é o dia que o nosso coração parar de sentir por esse povo que é nós somos esse povo tira Jesus da sua vida e não importa quanto é seu salário você está no mesmo lugar pobre e nu Jesus chamaria em apocalipse o dia que nosso coração e a nossa vida não sentir mais algo desse tipo nós devemos revisar a nossa confissão de fé e pensarmos que talvez existe alguma coisa que a gente precisa mudar o coração de Jesus seguindo aqui ele fala assim mas eu estou indo né tipo assim ah isso aí vocês vão ter sempre e eu estou indo embora ele fala não não eu estou indo para a cruz é isso que Jesus está falando então ele fala dessa mulher além de ela se entregar além de ela dar algo muito caro de muito valor ela está fazendo algo muito melhor e maior fala no versículo 8 ela fez o que pôde derramou o perfume em corpo antecipadamente preparando para o sepultamento mais uma vez os discípulos aqui estão nessa assim cara às vezes a gente entende às vezes a gente não entende às vezes a gente entende às vezes a gente não entende foi assim durante todo esse tempo e agora tipo assim estamos falando mal da mulher cara estamos repreendendo ela estamos falando do valor estamos lidando com isso e agora preparando para o sepultamento cara uma das partes favoritas desse versículo ele fala assim versículo 9 eu lhes asseguro que aonde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo também o que ela fez será contado em sua memória dois pontos aqui primeiro o evangelho será pregado em todo o mundo não importa o que iria acontecer o evangelho seria pregado em todo o mundo Jesus não está falando se Jesus está falando eu lhes asseguro Jesus tinha firmeza e sabia do plano de redenção e de consumação de todas as coisas o qual nós lemos no capítulo anterior que o evangelho do reino seria pregado em todas as nações e fala que então o ato dessa mulher então seria lembrado através da história como memorial e nós estamos aqui no dia de hoje lembrando o que essa mulher fez como um exemplo para nós senhor eu quero render a minha vida de verdade assim como essa mulher fez só que agora não é para o sepultamento agora é para a segunda vinda agora é para o retorno é para esse reino que nós esperamos e aí então no versículo 10 a gente vê o traidor em ação última observação antes nós entramos nessa parte da ceia do senhor é que nós vimos o ministério de Jesus a todo momento pessoas querendo se aparecer pessoas querendo glória dos homens pessoas pedindo para a mãe pedir um lugarzinho lá no reino sentar do ladinho sentar do outro e tal vem essa mulher faz o que ela faz e Deus então decide que o ato dessa mulher se tornaria um exemplo para todas as gerações não é interessante então um exemplo para nós tudo que a gente busca glória e coisa Deus tende a lidar de forma diferente versículo 10 fala então Judas escariote um dos doze dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes a fim de lhes entregar a Jesus a proposta muitos alegrou ele prometeram dinheiro assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo gente Judas é uma coisa incrível e não sei porque talvez eu sendo bem honest com vocês às vezes eu me sinto mais como Judas do que muitos outros discípulos e eu vejo a graça e misericórdia de Jesus durante todo esse tempo com esse camarada é impressionante e fala que a sugestão e a proposta dele os alegrou imagina gente foi uma coisa horrenda e as pessoas se alegrando vamos lá versículo 12 aí já mudou é no primeiro dia agora está escrito no primeiro dia da festa dos pães sem fermento quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal os discípulos de Jesus lhe perguntaram aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da páscoa versículo 13 então ele enviou dois de seus discípulos dizendo entre na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês sigam-no e digam-no ao dono da casa em que ele entrar o mestre pergunta onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a páscoa com meus discípulos e ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior mobiliada e pronta façam ali os preparativos para nós mais uma vez cara Jesus em tudo que ele faz ele faz com perfeição as coisas que parecem meio surreal demais um tempo atrás ele falou vão lá e pegam um jumentinho se alguém porventura perguntar fala que o senhor falou que logo devolverá agora ele está aqui no meio de um rolê e o pessoal pergunta onde a gente vai comer vai preparar a páscoa para a gente mal eles sabiam que Jesus era o próprio sacrifício o cordeiro páscoa e aí ele começa então dar as coordenadas para esse tempo de comida e é interessante quando nós olhamos no versículo 16 os discípulos se retiraram entraram na cidade encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a páscoa mais uma vez pessoal tudo que Jesus havia dito aconteceu que Jesus não era simplesmente um profeta ele era o próprio Deus profecias de centenas de anos atrás falavam desse tempo que iria acontecer então Jesus não está simplesmente guiando algumas coisas ele está cumprindo profecia logo depois ele fala para que se cumprisse as escrituras várias vezes você vai ver nos evangelhos Jesus falando para que se cumprisse as escrituras e isso valida ainda mais Jesus como o único digno de ser chamado de salvador o único messias de verdade que se entregou por nós se você Mateus 25 15 dá essa ideia Jesus falando de cumprir profecias a gente não vai ler mas se você quiser anotar Mateus versículo 26 Mateus capítulo 26 versículo 15 então começa então o drama versículo 17 ao anoitecer Jesus chegou com os doze quando estavam comendo reclinado a mesa mais uma vez reclinado a mesa sabe quando a gente está estudando de forma indutiva qualquer repetição tem uma ênfase aí e mais uma vez ele estava reclinado a mesa de Simão o leproso e agora estava sentado reclinado a mesa mais uma vez Jesus disse digam-nos que certamente um de vocês me trairá alguém que está comendo comigo versículo 19 eles ficaram tristes um por um e lhes disseram com certeza não sou eu imagina a cena pessoal imagina a cena a gente está sentado na mesa Jesus lá talvez tipo assim mexendo no pão assim ou pegando suco não sei que tipo de semblante que ele estava com certeza não era um rosto feliz de alegria sabendo que uma das pessoas que ele dedicou a sua vida como ele fez com os doze como Judas um dos doze assim ele fez com todos os que andaram com ele constantemente amando constantemente provando que era o filho de Deus o cordeiro santo que tira o pecado do mundo então ele está ali falando e os discípulos então começam a falar não com certeza não sou eu com certeza não sou eu eu não consigo pensar de forma diferente que Jesus dentro da sua saberonia da soberania que fez com que ele não quisesse saber acerca do fim dos tempos lembra do capítulo passado que fala assim que só Deus o Pai sabe eu vejo que Jesus está tipo assim cara estou dando outra chance para você Judas estou dando outra chance para você cara tipo assim cara alguém vai me trair aqui eu fico pensando tipo assim cara o que que o que que passa no coração quando a gente está tão cauterizado no nosso pecado que talvez a gente já nem sente mais aquela coisa eu acho que Judas estava nesse estado tipo assim não importava mais o que Jesus falava não quebrava mais o coração dele não partia o coração dele e esse é um estado horrível que o ser humano pode estar quando a gente já não dá mais ouvido a voz do Espírito Santo de Deus do próprio Jesus falando conosco e aí então eles discutindo né falando né e aí versículo 20 afirmou Jesus é um dos doze talvez alguém deve ter falado ih mas deve ser alguém que está vindo aí talvez não é nenhum de nós entendeu ele falou não é um dos doze é um dos doze alguém que come comigo do mesmo prato né se você for ainda hoje em culturas asiáticas né você vai ver que é muito normal sentar e comer do mesmo prato nós comemos eu e a Lilian as crianças comemos muitas vezes de um prato bem grande de sentarmos e pegar com a mão e e é uma coisa incrível de as pessoas olharam uma para a outra e falarem assim a gente está junto a gente é tudo igual sabe e Jesus então tinha essa prática assim como o seu povo e assim como até hoje muitas nações e culturas e costumes fazem até hoje então fala come do mesmo prato versículo 21 o filho do homem vai como está escrito a seu respeito mas ai daquele que trai o filho do homem melhor seria que não houvesse que não haver nascido né então a gente vê o coração de Jesus expressando ó cara seria melhor cara que não tivesse nascido quando a gente olha nos outros evangelhos a gente vê o fim trágico de Judas cumprindo profecia falando o que o profeta Jeremias e outros falaram ao seu respeito então versículo 22 enquanto comiam Jesus tomou o pão deu graças partiu e deu aos seus discípulos tomem isso é o meu corpo em seguida tomou o cálice deu graças ofereceu aos discípulos e todos beberam e lhes disse isso é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo do reino de Deus eu não vou falar muito aqui sobre a ceia porque nós vamos falar no retiro uma comunidade cativante que é o tema do nosso retiro vai falar do livro de atos nós vamos focar ali entre os primeiros capítulos do livro de atos e uma das coisas que fala fala que era da comunhão e no partir do pão então nós vamos focar no que quer dizer essa questão de cear junto o que quer dizer essa questão da mesa o que quer dizer a ceia do senhor e eu tenho certeza que Deus vai elevar o nosso entendimento e o nosso coração acerca de que não é simplesmente um suco de uva e não é simplesmente um pedaço de pão mas é uma comunhão onde o próprio Deus nos visita e nos alimenta e recalibra aos nossos corações e às nossas afeições para que a gente possa viver a vida aquele desejo que vivamos então ele está aqui falando do que seria um exemplo a ser seguido logo depois a gente vê o apóstolo Paulo falando que todas as vezes que vocês fizerem isso façam em memória dele até que ele venha então a gente vê as palavras de Jesus aqui tomando forma então a gente vai ver no retiro que uma comunidade cativante ela não é uma comunidade cativante por causa das parafernárias que elas fazem ela é uma comunidade cativante porque ela vive com o evangelho na centralidade do evangelho de Jesus Cristo então toda essa questão do enredo da comunhão do partido pão do ensino dos apóstolos da doutrina dos apóstolos se resume na verdade de viver tudo aquilo que Jesus ensinou então quando nós olhamos para isso não é a comunidade em si é Cristo na comunidade alguém disse uma vez que uma igreja missional ou uma igreja cativante é uma igreja que vive de forma tão distinta apegada ao evangelho de Jesus e a vida e as práticas de Jesus que ela se torna tão diferente que se torna o cativante as pessoas olham e falam assim cara isso aqui é diferente isso aqui é diferente esse povo aqui é diferente e a diferença que faz isso aí é Cristo e por isso nós constantemente estamos batendo na mesma tecla até que um dia faça sentido para todos então nós vamos falar sobre isso nós vamos falar sobre atos 2 42 nós vamos falar sobre atos 1 8 sobre o poder do espírito vamos ter um tempo de espera no sábado à noite onde como prática da cálvarie nós temos esse desejo de ver o Espírito Santo movendo o nosso meio e vamos então ter um tempo para que isso aconteça se Deus quiser um domingo antes do retiro a gente vai ter um esquenta vai ter um tempo de esperar aqui também para que Deus já comece a fazer algo nos nossos corações seguir adiante porque não tem muito tempo versículo 26 fala assim depois de terem cantado o hino saíram para o monte das oliveiras gente imagina a cena Jesus cantando o hino há quem diga que é o salmo 116 117 e 118 chamado Halel que era uma prática e fazia então Jesus cantando esse hino imagine diante do drama do que viria e sabe o que que músicas fazem com a gente sabe o que hinos fazem com a gente ministra os nossos corações nos encorajam recalibra os nossos corações imaginem Jesus sendo ministrado antes da cruz e a gente vai ver ele vai passar por extrema agonia seguindo adiante versículo 27 disse-lhe Jesus vocês todos me abandonarão pois está escrito ele está falando se vocês me abandonarem talvez alguns de vocês todos vocês me abandonarão porque está escrito ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas mas depois de ressuscitar irei adiante de vocês para a galiléia olha essa promessa gente vocês vão me abandonar eu vou morrer mas eu vou ressuscitar e eu vou encontrar vocês na galiléia eu prometo Pedro então começa seu discurso a partir do versículo 29 ainda que todos te abandonem eu não vou te abandonar e Jesus falando meu jovem ainda hoje esta noite antes que duas vezes cante o galo três vezes você me negará mas Pedro insistia ainda mais mesmo que seja preciso que eu morra contigo nunca te negarei todos os outros disseram o mesmo ponto de aplicação nós falamos tantas neiras quando nós estamos com medo desesperados por mais que o nosso coração esteja a melhor das intenções já dizia aí o antigo ditado que o inferno é cheio de boas intenções versículo 32 então foram para um lugar chamado Getsemane e Jesus disse aos seus discípulos sentem-se aqui enquanto eu vou orar Getsemane quer dizer um lugar que quer dizer olho prensado seria ali que Jesus começaria a ser prensado seria ali que a sua agonia começaria seria ali que ele seria apertado e é onde ele experimentaria o que ele nunca havia experimentado antes e aí então ele vai orar assim como a gente aperta a coisa e a gente vai orar nem sempre mas Jesus tinha esse hábito e durante a sua vida ele deixou esse exemplo para nós e fala que ele levou consigo Pedro, Tiago, João e começou a ficar aflito e angustiado ele lhes disse a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal fiquem aqui vigiem então Jesus agora começa o seu tempo de agonia gente e eu fico pensando o quanto a gente precisa de uma revelação de Cristo o quanto a gente precisa do entendimento de que não é não é besteira quando a gente fala que Cristo é extremamente superior do que tudo que a gente pode conquistar ou qualquer coisa que a gente almeja Jesus é melhor e aí a gente vê então ele nessa situação qual ele não precisava ele não estava pagando pelos seus pecados estava pagando pelo meu pecado pelo seu pecado então já começa então esse sofrimento e aí começa toda essa questão indo um pouco mais adiante prostrou-se e orava para que se possível fosse afastada dele aquela hora e dizia papai pai querido tudo te é possível afasta de mim este cálice contudo não seja o que eu quero mas sim o que tu queres então voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo Simão disse ele a Pedro você está dormindo não pode vigiar nem por uma hora vigiem e orem para que não caiam em tentação o espírito está pronto mas a carne é fraca nós falamos na semana passada Jesus falou lá no capítulo 13 várias vezes prestem atenção vigiem quem não faz isso cai esse é o ponto Jesus está falando mais uma vez aqui quem não vigia quem não ora vai cair na tentação o espírito está pronto mas a carne é fraca mais uma vez pode rabiscar aí na sua bíblia mais uma vez versículo 39 ele se afastou e orou repetindo as mesmas palavras as mesmas palavras quando voltou de novo os encontrou dormindo porque seus olhos estavam pesados Jesus ainda é meio tipo assim é tão fofinho os olhos deles estão pesados quem me conhece sabe eu pesco pra caramba não sei se é devido ao meu histórico missioneiro eu tenho a capacidade de estar falando com você dar uma pescada e entrar num assunto normal é impressionante pessoal não sei se é um dom não sei eu fui pra Porto Alegre com um amigo ele foi dirigindo eu fui de copiloto e umas vezes ele começou a falar sozinho ele falou e de repente eu falava não, não é assim não mas então eu disse que ele estava com os olhos pesados uma história engraçada quando eu era mais novo eu juntei uns dois, três amigos fomos pra casa de um amigo consertar um negócio que a senhora pediu a mãe de um amigo e aí eu sentei tá vendo acho que não era questão de ser missionário não eu nem era missionário eu já dava umas pescadas e aí a gente chegou na casa desse amigo a galera começou a consertar as coisas eu sentei no sofá o sofá era tão gostoso eu dormi e os amigos camarada foram embora e eu acordei a noite assim tipo assim e a tia lá tipo assim mano os caras saíram fora tipo assim cara eu dormi várias horas na casa do camarada mas beleza só pra deixar um clima um pouco mais leve aqui do que tava com os olhos pesados e aí mais uma vez vamos lá até me perdi aqui agora viu dei uma pescada versículo 41 voltando pela terceira vez eles disse vocês ainda dormem e descansam basta chegou a hora eis que o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores levante-se e vamos aí vem aquele que me traz olha gente isso aqui talvez ele estava vendo já cara Judas está vindo ali e o que eu falei que ele ia trair ele está vindo e foi exatamente isso que aconteceu versículo 43 enquanto ele ainda falava apareceu Judas um dos doze com ele estava uma multidão armada de espadas e varas enviada pelos chefes dos sacerdotes e mestres da lei e religiosos o traidor havia combinado um sinal com eles aquele a quem eu saudar com um beijo é ele prendam-no e levem-no em segurança dirigindo-se imediatamente a Jesus Judas disse Rabi Rabi e o beijou os homens o pegaram agarraram Jesus e o prenderam então um dos que pera vamos parar por aí então o mestre aqui falando Rabi Rabi um beijo no rosto algumas observações aqui Jesus era um judeu como qualquer outro judeu em sua aparência ele não tinha essa cara de super-herói que andava brilhando por aí todo mundo sabia porque ele andava levitando e coisa do tipo não, não teve que ter um sinal teve que ter um sinal nos filmes da sessão da tarde tem Jesus diferente mas é não, teve que ter um sinal um beijo o outro evangelho fala que foi por poucas moedas pouquíssimas moedas pensando cara o salvador cara do mundo cara diante da face daquele povo e o cara escolhe algumas moedas que depois é jogada no chão eu amo essa questão de que Jesus ele parecia como qualquer outro tipo assim que mostrava a humanidade dele ele era o filho de Deus mas ele era o filho do homem e o filho do homem viveu como o filho do homem né ele obedeceu ele cumpriu as coisas não com seu poder de super herói mas seu poder na verdade de sujeitar-se à vontade do pai filipenses fala que ele por sua escolha própria abriu mão da sua glória não foi o pai que falou assim abre mão da sua glória aí pra pra dar um negócio aí pro pessoal se poder ser um exemplo ele escolheu abrir mão da sua glória pra que pudesse chegar a nós fala em hebreus fala que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer conosco então ele era um cara que andava e precisou ser ter um sinal pra que pudesse reconhecê-lo e Judas ainda o sinal chama de rabi rabi e o beijo coisa terrível e aí então versículo 47 fala assim então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote decepando-lhe a orelha quem era esse camarada pedrão aqui não fala que ele deu uma forcinha pra escrever esse evangelho mas ele não botou o nome dele não João capítulo 18 versículo 10 fala de João fala de Pedro olha olha o que Jesus fala disse Jesus estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam mas as escrituras precisam ser cumpridas no outro evangelho Jesus pega a orelha do camarada Jesus está falando assim cara violência não tem espaço no meu reino vocês estão vindo com vara por que cara eu estou me dando estou me entregando cara não estou fazendo rebelião nenhuma Pedro não é assim guarda isso cara no meu reino é diferente no meu reino o amor vence no meu reino obediência é melhor do que sacrifício no meu reino a amizade olhar o ser humano como alguém parecido conosco com o qual fomos criados da mesma forma é mais importante ele fala mas as escrituras precisam ser cumpridas e aí então se cumpre qual que fala no versículo seguinte então todos o abandonaram todos não vou nem pesar de a gente falar se a gente estivesse lá deixa quieto 51 um jovem vestido apenas um um lençol de linho estava seguindo Jesus quando tentaram prendê-lo ele fugiu nu deixando o lençol para trás acredita-se que esse camarada era o Marcos ele arrumou um jeito carinhoso de falar de si de falar o camarada estava com um lençol de linho mas estava lá gente mas estava lá essa é uma coisa que chama a minha atenção estava lá entendeu porque através da história nós podemos ver e dar alguns indicativos de que esse lugar o qual houve Jesus se reuniu com seus discípulos era da família de Marcos esses são os indícios que a gente consegue pegar então pode ser que realmente faça sentido isso vamos lá então pessoal terminando levaram Jesus 53 levaram Jesus ao sumo sacerdote então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes o líder religioso o mestre da lei Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote sentando-se ali com os guardas esquentava-se junto ao fogo essa imagem do filme Paixão de Cristo é incrível pessoal é cara radical demais lá esquentando a mão então começa esse evento os chefes dos sacerdotes e todos os sinéritos estavam procurando depoimentos contra Jesus os caras não se cansavam na última hora os caras continuavam procurando alguma coisa muitos testemunharam falsamente contra ele mas as declarações deles não eram coerentes e aí eles seguem ele falou que vai destruir o templo e daqui a três dias vai reconstruir mesmo assim o depoimento deles não adianta cara versículo 60 depois o sumo sacerdote então pensou diante deles e perguntou a Jesus você não vai responder a acusação? Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu e agora então muda outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou você é o Cristo filho de Deus do Deus bendito? sou disse Jesus e vereis o filho do homem assentado à direita no poderoso vindo com as nuvens do céu todo o olho verá vocês estão fazendo isso agora mas vai ter um dia cara que eu vou vir na glória no poder e vocês vão ver e para alguns de vocês isso vai ser um sinal de julgamento e condenação sacerdote o sumo sacerdote então rasgando as próprias vestes perguntou porque precisamos de mais testemunhas vocês ouviram a blasfêmia que acham? mais uma vez a palavra todos todos os julgaram digno de morte então alguns começaram a cuspir nele vendaram-lhe os olhos e dando murros diziam profetize e os guardas o levaram dando-lhe tapas então a gente vê uma das partes de extrema agonia do nosso salvador sendo preso sendo cuspido sendo batido as pessoas zombando os outros do evangelho falam que zombavam dele profetize agora você não é o messias faz alguma coisa e eu queria que a gente focasse nesses últimos minutinhos a gente vai cantar mais uma música como resposta já já mas só queria que a gente pensasse sei que foi bastante coisa semana que vem a gente vai entrar mais nessa questão mesmo da de como Jesus sofre a crucificação e a sua morte a última sessão fala então de Pedro negando Jesus eles perguntam vocês estavam com Jesus o Nazareno e ele negou não conheço nem sei do que você está falando e saiu novamente quando a criada viu lá disse novamente aos que estavam por perto esse aí é um deles de novo ele negou pouco tempo depois os que estavam sentados ali disseram a Pedro certamente você é um deles você é Galileu você é diferente do povo daqui e logo o galo cantou pela segunda vez então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito antes que duas vezes cante o galo você me negará e se pôs a chorar eu amo Pedro eu amo Pedro porque ele representa muito de nós ele falava coisa que não devia ele agia de forma que não devia mas ele também era a voz dos discípulos quando eles não tinham coragem e eu amo essa questão de que algo mudou na vida daquele rapaz desde aquele dia a gente vê as suas cartas a gente vê ele em ação no livro de Atos eu falei quando ensinei ensinei primeiro a Pedro aqui foi o meu primeiro livro a primeira epístola que eu ensinei aqui eu falei que alguns de nós temos pecados na nossa vida que nós sabemos que tipo de pecados são o de Pedro não era o seu pecado em si mas era a forma que o pecado acontece então imaginando imagine Pedro a sua vida toda andando cara na região lá cara imagina a hora que ele vinha um galo imagina que o galo cantasse tipo assim cara dar gatilho emocional e travar tudo síndrome do pânico sei lá tipo assim gente alguma coisa acontece sabe quando você é mordido com cachorro você morre de medo de cachorro sei lá alguma coisa assim mas imagina o galo cantando cara tipo assim Pedro firmão assim com Jesus assim e aí o galo canta aí ele já tipo assim falhei falhei vou voltar para a humildade mas fala que ele se pôs a chorar pastor Chuck fundador da Calvary ele falava que nós somos meio racionalistas na Calvary eu não mas assim muita gente e aí ele falava assim que existe um ponto da nossa vida cristã que nós precisamos chorar gente nós precisamos chorar chorar pelos nossos pecados chorar pelos pecados da nossa família chorar pelos pecados da nossa nação e eu quero terminar nesse tom ele fala que ele pôs-se a chorar imagina talvez talvez não o maior fracasso da vida dele mas sabe a coisa legal é que a história não acaba aí e é assim conosco nossa história não acaba aqui a nossa história não acaba com o nosso erro a nossa história acaba quando a gente cumpre o nosso propósito então a gente pode viver na glória com Deus então eu queria que a gente tivesse esse tempo agora de olhar um pouquinho pra parar e pensar assim como o Pedro pôs-se a chorar que a gente parasse pra gente talvez alguns de nós não é chorão que nem eu tá beleza mas que a gente tem esse sabe essa coisa que a gente viveu ano passado assim alguns de vocês com as semanas que antecederam a Páscoa que a gente começou a sentir o peso da escuridão da caminhada que Jesus foi até que esses dias chegasse de que ele morresse ressuscitasse acho que é uma é um prelúdio do advento pra nós que Jesus ele é tão radical a sua vinda que o seu nascimento é radical a sua morte é radical a sua ressurreição é radical a sua volta é radical e a gente tá vivendo tudo isso parece que é o mesmo tempo então a gente tá perto de celebrar o Natal que é o nascimento a gente tá aqui lidando com a escuridão do tempo desse tempo de agonia eu queria que a gente levasse pouquíssimos minutos pessoal de pensar assim cara é eu preciso pensar no sacrifício de Cristo e o quanto isso foi né precioso que ele pagou um preço que ninguém poderia pagar por nós que ele tomou o nosso lugar ele tá nesse caminho de agonia não pelo seu pecado mas pelos nossos pecados a gente vai ver na próxima semana ele na cruz ele nunca tinha experimentado a separação do pai nunca então ele fala pai porque o senhor me abandonou porque me abandonaste a única vez o filho de Deus falou isso foi quando os pecados do mundo meu pecado e o seu pecado estava sob os seus ombros eu queria que a gente chorasse se você sentir vontade de chorar você pode chorar você não precisa pedir desculpa mas eu queria que a gente pensasse não como um peso não como um fardo não como condenação mas por esse tão grande amor por nós Jesus padecendo tudo isso por amor a mim a você quando nós olhamos para o tema a gente está vendo que é o fim do começo na semana que vem ele morre na cruz e na outra ele ressuscita e assim dando início a nova criação o qual todos nós aqui que temos a nossa fé em Cristo temos Cristo no nosso coração nós fazemos parte dessa nova criação nós não somos mais como antes nós somos nova criaturas em Cristo Jesus e nós esperamos um reino vindouro e a renovação e a consumação de todas as coisas de todas as Obrigado.